E na hora da doença, poder contar com uma ajudinha para diminuir as dificuldades que aparecem pelo caminho torna a situação muito mais fácil, não é mesmo? Principalmente quando o paciente é do interior e os médicos são da capital. Foi pensando nisso que o Senac criou um local para amparar o produtor rural que está em tratamento em Goiânia. Eu fui lá conhecer e mostro agora pra você. Seu Denivaldo veio da cidade de Arenópolis, região oeste de Goiás, para tratar de um câncer de intestino. Com dificuldades financeiras, ele encontrou ajuda na primeira casa de apoio à saúde rural do Brasil. A gente agradece muito isso aqui, se não fosse a casa de apoio também, a gente estava muito na rua, não tinha como a gente conseguir, porque eu estava gastando muito pra vir. E a gente passa pros amigos, lá é muito bom, é muito recebido, e graças a Deus a gente está. Fácil e feio. Assim como ele, outros produtores rurais também procuram o atendimento da casa, como o seu Olivério, que veio de Cristalina, leste goiano, para se tratar de problemas que podem ter sido causados pelo trabalho no campo. Passei veneno em roça também, né? Na agricultura a gente trabalha de tudo, né? Não tem parte mecânica e tudo, aí as consequências aparecem tudo, né? Na idade que a gente está, né? E o apoio de uma casa aqui como essa ajuda bastante aí no tratamento? Ajuda pra nós demais, né? Porque nós vim por conta lá de Cristalina aqui, não tem jeito, né? Dão pouso, dão comida, dão tudo pra nós aí. Sem condições financeiras para ficar num hotel, a Helenice também veio da mesma cidade dele para buscar tratamento com o apoio da casa. Um ótimo lugar, que tem um atendimento excelente, as pessoas ajudam quem precisa, né? Inaugurada há um ano, além de trabalhadores do interior goiano, a casa também recebe gente do Pará, Bahia, Maranhão e Tocantins. Eles chegam encaminhados pelos sindicatos rurais, passam por um cadastro na recepção e logo podem se instalar. Ao todo, são 80 leitos. Localizado na rua 1125 do setor marista, o imóvel é mantido pela Federação da Agricultura de Goiás, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e o Instituto para o Fortalecimento da Agricultura de Goiás. É um projeto piloto que, dando positivamente, e já está dando positivamente, vai ser estendido às demais unidades da federação. A casa também oferece um sistema de transporte para os usuários. Todos os dias, eles são levados para as unidades hospitalares. Não teria condição de vir. Eu não teria. Só estou continuando com o meu tratamento, porque tem onde eu fico, tem quem leva, quem busca, senão eu não continuava. Eles conseguem até descontos em algumas clínicas conveniadas. Como a casa localiza, num setor que tem várias clínicas, vários laboratórios e vários hospitais, fizemos uma parceria, um convênio com esses laboratórios e essas clínicas, onde os mesmos dão descontos de 60% a 70% para as pessoas que queiram fazer esse tratamento nessas clínicas e esses laboratórios. E, como eu disse na reportagem, para agendar uma vaga na casa, é preciso entrar em contato com o Sindicato Rural do Município. Para mais informações, você também pode ligar no telefone que aparece aí no seu vídeo.